O que você vê aí é o cerco. São 12 presos, 12 jovens detidos, perdão, porque tem adolescentes, se eu não me engano, envolvidos nessa história. Apreendidos e detidos, levados para uma delegacia. Esse é o momento em que eles foram levados, acusados de agredir violentamente o segurança de uma boate. Esse é o momento. Você percebe que um jovem vai na direção contrária, o segurança vinha exatamente na calçada, no sentido contrário. Os outros jovens correm para cima. A vítima ficou ferida. Depois sofreu vários golpes, gente. Ele foi atingido com canivete, soco inglês. Aí a polícia foi chamada. Chegou. As câmeras registraram os momentos antes do ataque e o grupo, ali, como você vê, conversava na esquina desse posto e foi detido pela polícia, que chegou rapidamente, conseguiu identificar e socorrer a vítima. As cenas da agressão não foram registradas pela câmera. Mas a história você acompanha agora no Cidade. Quatro jovens conversam na esquina em um posto de combustíveis. De repente, um sai depressa. Os outros vão atrás e mais alguns correm na mesma direção. A câmera não mostra com nitidez, mas se reparar bem no canto do vídeo, é possível ver uma movimentação. Momentos depois, a polícia chega, enquanto o grupo tenta se dispersar, mas é rendido. Os militares mandam todos deitarem no chão. Eles tinham acabado de esfaquear o segurança de uma boate. O crime aconteceu na Lapa, zona oeste de São Paulo. Depois de passar por atendimento médico, a vítima foi até a delegacia para prestar depoimento. Bruno conta que foi encurralado e que os agressores fizeram ofensas de cunho racista. Segundo vizinhos, aqui funcionava como uma boate, mas há cerca de um mês estava de portas fechadas. De lá para cá, algumas meninas que trabalhavam por aqui vinham para passar a noite. Algumas pessoas também frequentavam nesse período. Dois seguranças faziam a guarda, enquanto o imóvel não era desocupado e entregue ao dono. No grupo, havia menores de idade. A polícia tenta descobrir as informações exatas sobre cada um, mas encontrou dificuldades, já que alguns mentiram nomes e idades. Boa parte dos integrantes do grupo tem passagens pela polícia, pelo sistema prisional e pela fundação casa. Um deles, especificamente, já foi pego dentro da escola com uma faca. A polícia foi avisada há tempo pela direção, que estava com medo de que ele tivesse planejado um ataque na instituição. Estavam preparados para algo do gênero, se portavam socos ingleses e canivetes. Estavam preparados. Exatamente, preparados estavam. Este senhor também é funcionário da casa noturna. Tentou defender a vítima, mas não conseguiu. Todos vieram em cima ali, não teve um ali que ficou ali tentando separar. Tentei separar, tentei fazer o que eu pude. E eu não consegui, era muita gente. Eu estava sozinho ali. Naquela parte ali, eu estava sozinho. Ele se emocionou ao lembrar do risco de vida que o colega correu. Eu acho que eu me sinto impotente. Impotente, porque eu não consigo olhar para isso e pensar que foi uma atitude humana. Foi animais, animais, isso. É isso que eu posso dizer. É conduta de animal. O boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de homicídio. Bruno, que trabalhou no local por quatro anos, não pretende voltar ao emprego mesmo depois que se recuperar dos ferimentos. O que a gente tem que aturar trabalhando, né? Trabalhando, porque eu não estava brincando. Estava trabalhando.